Oi gente, Janela Indiscreta reúne todos os elementos que transformaram Alfred Hitchcock no mestre do suspense. Real Window, no original, é sobre um sujeito que se preocupa demais com a vida dos outros e qual é o risco que vive Jefferies, um fotógrafo profissional que está confinado a uma cadeira de rodas por causa de uma perna quebrada. Ali de molho, sem ter o que fazer, ele fica bisbilhoteado na janela, descortindo uma história. E o voerismo do fotógrafo vira obsessão, até que Jefferies julga testemunhar um caso de assassinato. Para encontrar indícios que incriminem o suspeito, ele envolve na investigação a namorada Lisa. Papel máximo de liberdade, Hitchcock construiu em estúdio uma réplica perfeita de um prédio e o seu pátio interno, tudo nos mínimos detalhes. Ah, uma curiosidade. Raymond Burr, que faz o vilão, é o intérprete de Perry Mason, advogado que foi protagonista de uma famosa série de TV. Em 1954, Grace Kelly, a futura rainha Grace de Mônaco, foi eleita a melhor atriz do ano pelos críticos de Nova York, por suas atuações em Amar é Sofrer, filme que lhe deu o Oscar, Janela Indiscreta e Disque M para Matar, outro clássico de Alfred Hitchcock. Assista a Janela Indiscreta no Telecine Cult.